Vamos para a segunda parte desse documentário extremamente revelador, True Legends Oficial. Foram encontrados artefatos do cânion, muitos anasazi, na verdade, os ossos deles. Os grandes pagés das tribos acreditavam que, através de bruxaria, eles abriram algum portal que trouxe essas criaturas gigantescas, por não entender o que realmente acontece. Nessa parte do cânion, especialistas afirmam que tudo isso foi construído pelos anasazi. Essa é a capital deles. O que achei mais impressionante é que, ao juntar as histórias dessas tribos, todas elas vão de encontro à história da Babilônia. Coisas muito misteriosas estavam acontecendo aqui. E agora podemos aprender o que realmente significa esses Kivas. E sabemos que existe mais de 40 deles. Os Kivas eram edifícios religiosos. Algumas das tribos anasazi só permitiam que homens entrassem ali. Eles entravam em contato com outras entidades dimensionais dos chamados Kaxinas. Dentro dos Kivas existe uma porta chamada Sipapu. E ali muitos rituais eram realizados. E daí começou essas histórias de portais que se abrem e aparece uma criatura reptiliana nos quatro cantos dessa capital. Essa criatura começou a ensinar os nativos a praticarem todo tipo de feitiçaria. É então que eles afirmam que, através desse Sipapu, os caminhos da porta sagrada que estão no Kiva, talvez seja uma porta mística. E essas entidades, muito assustadoras, gigantes, que surgiram na terra e começaram a canibalizar os homens. É possível ver isso nos petroglifos. Observe que, pelos desenhos dos pés, eles tinham seis dedos. Existem muitas evidências de pessoas rasgadas ao meio, literalmente, membro a membro. Quanto mais estudamos as histórias e acontecimentos desses Kivas, Mas ficamos surpresos e você começa a entender, então, todas as histórias de alienígenas dessas redondezas. Seja lá o que aconteceu aqui, é algo muito mais tenebroso do que se possa imaginar. E, de acordo com a tradição navajo, o povo Anassazi abriu algum tipo de portal. Isso desencadeou algo muito escuro e sinistro, e pode explicar o desaparecimento de todas essas tribos. E eu não diria exatamente uma tradição navajo. Isso é o que todos os curandeiros admitem. E isso aconteceu aqui. Durante nossa expedição no deserto sudoeste, encontramos muitas coisas estranhas. Muitos nativos americanos ainda mantêm as mesmas tradições antigas. Eles conhecem todas as lendas de seus ancestrais. Aqui está o verdadeiro conhecimento sobre a história americana. Entre todos os segredos bem guardados. E essas informações sobre raça de gigantes, que outrora habitavam as Américas, e os portais, através dos quais alguns deles eram conhecidos por terem surgido em nosso povoado. Acredite, esses amigos relataram muito mais com as câmeras desligadas. E é isso que irei contar para vocês. Eles me disseram algo sobre a ativação de portais estelares. Os curandeiros da mais alta patente de cada tribo se reuniam a cada ano em um local específico no deserto, para abrir um portal dimensional, chamado de Stargate. Para eles, seus curandeiros sabem exatamente como abrir esses portais. Em termos tecnológicos, em outras palavras, existe uma composição física. Essas tribos apenas parecem ser ignorantes. Eles falaram sobre uma grande tela. Algo que, quando ativado, tem a aparência de águas correntes. E, através disso, seus curandeiros poderiam se comunicar com entidades do outro lado desses portões. E, claro, também receber conhecimento dessas entidades. Eles contaram que receberam a visão do 911, dias antes de ter acontecido. E eles sabiam exatamente a área específica em que isso iria acontecer. Agora você ficará surpreso. Após a abertura desse Stargate, eles começaram a avisar todos os conhecidos. seus povos, seus povos, para ficar longe de Nova York. E esses lugares, onde eles teriam certeza que algo iria acontecer. Na verdade, sabiam com detalhe o que iria acontecer. E todos os índios-pueblo que conversamos confirmaram essa história. Eles falam em uma porta onde é possível ver o futuro. Eles entendem que agora estamos entrando na fase final do mundo. O que eles chamam de quarto mundo. E eles não têm nenhuma dúvida de que esses gigantes serão reanimados. Eles irão voltar para a Terra. E, claro, teremos tempos muito difíceis. Confesso que fiquei chocado com essas informações. Mas tudo foi para um novo nível, quando conheci Clayford Mahote, um ancião da aldeia Zuni Pueblo. Ele vai contar agora com detalhes o que para muitos é apenas mitologia. Ele participou de muitos desses rituais e viu com seus próprios olhos os portais e o que existe por trás disso tudo. Me lembro do último encontro com essas criaturas. Elas realmente viviam no subsolo. E é aí que comecei a perceber que isso é o que chamamos de submundo. O que consideramos como submundo não é a mesma coisa do quarto mundo. Mas desse lugar, do submundo, ele sai em determinados momentos para que pessoas gigantes andem por aqui trazendo uma migração perigosa. Uma das coisas que aprendi quando eu ia para a nação de Payote, na verdade, lá existiam gigantes ruivos. E acredite, existem muitos ossos lá. Um amigo meu que é alpinista, ele sempre está por perto e recolhe muitas coisas, coisas antigas, mas ele não revela isso para ninguém. Se alguém ver ele recolher qualquer coisa ou mesmo ossos, tudo isso é aprendido. É por isso que ele não fala com ninguém. Os grandes museus da história escondem a verdadeira história. Estamos falando do maior encobrimento da história. Obrigado aos apoiantes, colaboradores. Vamos continuar na terceira parte.